Vidal Antônio Agapito Hoje vamos falar sobre a consulta e consentimento livre, previo e informado. Como sabemos, é um direito que foi reclamado por muitos anos. Um direito que não se havia observado na nossa normatividade mexicana. A partir da reforma constitucional de 2011, no artículo primeiro, significou uma oportunidade para nossas irmãs e irmãs de povos e comunidades indígenas. Pois nela existe ou se observa a obrigação do Estado para as comunidades indígenas. É uma oportunidade para os povos, mas também é uma responsabilidade para o Estado. E isto, se deve entender que o direito a consulta e consentimento livre, previo e informado, tem duas implicações. A primeira, que é um direito, e a segunda, que é uma obrigação. Hoje, a Defensoría de Derechos Humanos do Pueblo de Oaxaca participa em um processo de consulta onde claramente observamos que se dan as condições de diálogo para construir um só projeto em benefício do Estado, mas também em benefício dos povos e comunidades indígenas. Tem suas implicações, porque o Estado deve conhecer os direitos dos povos e comunidades indígenas contemplados nos tratados internacionais, em que todo servidor público deve conhecer quais são cada um desses direitos para que se possa lograr o diálogo integral e intercultural e conseguir harmonizar o direito coletivo e o direito individual consagrado na Constituição e outras normas relativas. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.